Música 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 Boss Korea Música Música E o pai na tira Vamos, vamos, re-magas Voz de afuai Re-magas de avós Awa 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 Já a colar a ari Sampai abis Duem a ari Tau fri Tau fri Belaude abis Sampai Du do 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 Du do do Du do 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 Tau fri Awa Awa Gua Dua Ho Obrigado por assistir Eu perguntei o meu coração Eu perguntei Obrigado, meu amor Eu perguntei Obrigado Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Com Rossi Ooh ω Eu perguntei Drunkan Então Eu perguntei Celica Celica El Cina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.